Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mikannn com 3 Ns no final, e hoje eu vou falar de séries, mais especificamente de Ruptura, ou Severance, que é uma série que eu fui convencida pelo boca a boca a assistir. É uma série da Apple TV+, de distopia, ficção científica, discussões sobre capitalismo e trabalho e muitas outras coisas muito loucas, basicamente com drama, suspense, um pouquinho de comédia de escritório aqui e ali, e bastante coisa assustadora e que deixa a gente muito nervoso, já vou falar mais sobre isso, mas assim, a princípio esse vídeo aqui é sem spoilers, tá bom? Se for ter spoilers, eu aviso vocês. Ok, então vamos lá. O que é essa série chamada Ruptura? Pensa assim, e se você pudesse separar completamente a sua vida do trabalho da vida pessoal? E assim, não é só separar naquele estilo de, eu vou pôr sapato enquanto eu tô no home office, e aí isso quer dizer que eu tô no modo trabalho, ou então, eu vou desligar meu celular e só vou ligar quando eu terminar de trabalhar, ou o oposto disso, né? Vou desligar o celular do trabalho enquanto eu estiver curtindo a minha vida pessoal, estiver vendo minha família, meus amigos. Não é nesse nível, essa separação que a série propõe. A série discute uma separação feita no cérebro da pessoa, pra que quando ela estiver no trabalho, ela seja uma pessoa, e quando ela estiver na vida dela, ela seja outra. É a mesma pessoa, o mesmo corpo, o mesmo cérebro, mas as memórias são diferentes. Então, o seu eu do trabalho não vai saber nem qual é o seu nome na vida externa. Não vai saber se você tem família, filhos, se você tem algum trauma, o que você gosta de comer. É quase como se essa pessoa, essa sua personalidade do trabalho, fosse um quadro em branco. Só não é um quadro em branco, porque tem algumas coisas que esse personagem ainda sabe. Por exemplo, informações básicas sobre geografia, sobre o funcionamento de máquinas, como digitar no teclado, como falar. Mas todas as informações pertinentes às memórias e a detalhes da vida pessoal, essa pessoa não vai saber quando ela está no ambiente de trabalho. Aí, na hora de sair do escritório, desceu ali no elevador, virou uma chavinha, basicamente, e você vira você, como era originalmente, com todas as suas memórias da sua vida pessoal, da sua família, seus amigos ali fora do escritório. Só que você também não vai reter nada do que aconteceu no escritório. A princípio, isso pode parecer uma coisa interessante, porque você não leva nenhum problema do trabalho pra casa, nenhum problema da casa pro trabalho. Eu aposto que isso seria o sonho de muitas pessoas, na verdade. Mas a maneira que a série apresenta essa possibilidade pra gente, não é uma maneira positiva, porque você não tem nem a opção de acessar muito o que aconteceu. Os personagens, basicamente, não sabem nada. Se um familiar tiver alguma emergência e precisar falar com você, você nem vai ter como falar com ele, porque você não vai saber quem é essa pessoa. Ao mesmo tempo, se durante o seu período no escritório, você sofreu algum abuso dos seus empregadores, sei lá, assédio moral, ou você não gostar do seu trabalho, como você entra em contato com o mundo exterior, sabe? Como você avisa pro seu eu lá de fora que você quer deixar aquele trabalho? Como você conversa entre as suas partes? E é nisso que entra o elemento mais distópico de ruptura, porque é uma série que parte de um pressuposto que muitas pessoas gostariam, né, de ter aquela coisa de equilíbrio entre vida e trabalho, né, o tal do work-life balance, que é tão comum quando você vê essas séries americanas que falam de trabalho. Mas quando você pega esse conceito e extrapola até a separação máxima desses elementos, algumas coisas não funcionariam tão bem. E eu acho que a série, ela vai nisso de assim, tá, beleza, e se tivesse uma separação 100%, como que isso seria? É 100% nível, assim, você não pode nem escrever um recado, um bilhete, pro seu eu de fora, se você tá no escritório, e vice-versa. Então, não existe essa comunicação por mensagens, por texto, código, porque os elevadores da empresa têm um detector de mensagens. E assim, não é só de eletrônicos, é de qualquer texto que seja escrito, você vai acionar um alarme lá e isso é proibido. Ou seja, é o tipo de coisa que não existe atualmente, imagino, né? Mas faz sentido a partir do momento que você pega um conceito e exagera ele a ponto de extrapolar pra gerar uma discussão. E eu acho que é isso que a princípio ruptura faz muito bem. Eu acho que a série tem várias discussões interessantes propostas ali. Em relação a isso, ou seja, existe mesmo uma separação da vida no trabalho e da vida pessoal? Quem é você quando você tá trabalhando ou fora do trabalho? Você muda? No caso da série, a gente vê que algumas decisões que são tomadas por versões externas e internas dos personagens, né? Ou seja, o que eles chamam de Auri, né? Que é a pessoa da vida fora da empresa, vamos dizer assim. E o Inni, que é aquela versão deles que tá no escritório que não retém nenhuma informação do mundo exterior. Às vezes, aqueles personagens vão tomar decisões que são drasticamente diferentes entre as versões deles. Mas, às vezes, eles vão agir de uma forma bem parecida. Porque, na verdade, eles são a mesma pessoa. Eles têm a mesma personalidade, têm as mesmas alergias, têm o mesmo corpo. O que acontece é, se essa versão de você que vai pro trabalho e que você não retém nenhuma memória, e é basicamente um pedaço de você que você manda pro trabalho, e aí você pode seguir o seu dia como se nada tivesse acontecido, porque você vai ser como se você tivesse piscado e o trabalho já acabou. Aquela pessoa já fez o trabalho, você só acordou quando você já tava saindo do elevador. Pra você é como se esse tempo tivesse passado instantaneamente. Quando isso acontece, essa versão sua que trabalhou, você considera uma versão sua? É uma parte de você? Vocês podem dividir o mesmo corpo e algumas características, mas como você não retém nenhuma memória, você não faz ideia do que é o trabalho, você não tava lá, apesar de estar fisicamente, você não tava mentalmente lá. Você considera essa pessoa como uma versão de você? Ou você considera como outra pessoa? Você considera como uma pessoa, pessoa? Porque se ela não tem poder de decisão, se ela faz o que você quer, ela não pode sair dali daquele ambiente da empresa, a não ser que você, como a versão externa, autorize, aquilo que tá lá trabalhando por você é considerado uma pessoa? Se é uma pessoa ou não, até que ponto que pode ser ruim esse trabalho, que ela pode ser infeliz nesse trabalho, caso você receba um pedido de demissão vindo dessa pessoa. Você não sabe o que tá acontecendo lá dentro, né? Lembrando, se essa pessoa, essa versão de você que tá lá, que você não tem acesso às memórias, te mandar uma carta de demissão, você autoriza? Lembrando que assim, né? Se essa pessoa sair da empresa, ela meio que nunca mais vai ser ativada, porque ela só acorda quando ela tá no escritório. Então, aquela versão da sua mente só existe enquanto ela trabalha no escritório. E se essa versão odeia o trabalho a ponto de pedir demissão pra você, ou seja, preferir acabar com a própria existência daquela versão, encerrar qualquer possibilidade de criar novas memórias e viver novas experiências, se você recebesse um pedido de demissão dessa sua versão, você aceitaria? Você não sabe o que acontece no trabalho, você não sabe o que aquela pessoa pensa, aquela versão de você, o que que acontece com ela durante o horário de trabalho. Você entra, fecha o olho, acabou. Acordou já? Ah, vou seguir minha vida pessoal. Eu fiz todas essas perguntas porque elas são parte muito pequena dos questionamentos que a série propõe pra gente. Eu acho que ela mistura muito uma vibe de burocracia antiga, seja em filmes distópicos tipo Brasil, mas com um visual bem clean, tipo 2001, o que você é no espaço, toda aquela coisa meio retrofuturista do escritório que é todo minimalista, vazio, mas que traz algumas tendências muito antigas, assim, seja os computadores que parecem mais máquinas de escrever com uma tela bem retrozinha, seja com algumas dinâmicas corporativas que envolvem frutinhas cortadas de um jeito super retrô, máquinas analógicas pra tirar as fotos, sendo que no mundo externo existem celulares e outros tipos de aparelho mais modernos. Então você tem lá dentro quase como uma sociedade paralela ao mundo real, que é apenas o ambiente do escritório, que tem esses seres que são os Inis, né, que são versões de pessoas reais que só existem enquanto elas estão dentro da empresa, basicamente, e você tem essas pessoas sem liberdade de sair quando quiserem, de deixar o trabalho quando quiserem, basicamente todo o período de vida, basicamente todo o período em que elas existem e tomam algumas decisões, é determinado pelo escritório. Isso é bastante interessante, e lembra, é óbvio, um monte de outras histórias, mas uma que eu pensei bastante foi no conceito de cookie do Black Mirror, porque em Black Mirror, apesar de cada episódio ter a sua história e tal, uma tecnologia que aparece muito na série é a tecnologia do cookie, que é basicamente um aparelho que vai lá e faz uma cópia da sua consciência, e você pode usar essa cópia pra várias coisas. E aí tem vários episódios que abordam os usos desse tipo de tecnologia, mas um deles, por exemplo, é pra você criar uma cópia de si mesmo pra ser como uma assistente pessoal. Nisso, esse personagem vai escolher o seu café da manhã, porque já sabe o que você gosta, já pensa como você. Então pode gerenciar todas as coisas de acordo com as suas preferências, são as mesmas. Só que esse cookie, né, essa cópia de você, é uma cópia de você. Tem os mesmos sentimentos que você, tem todas as suas lembranças até aquele ponto em que foi copiada e gerou uma versão independente. Então, se sente como você. Então, essa versão digital, ela é considerada uma pessoa? Efetivamente, não. Ela não tem um corpo de carne e osso, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma consciência. Afinal, né, uma cópia quase exata da sua. E em Black Mirror, a gente vê todo tipo de coisa sendo feito com os cookies, né? Quando uma versão sua não quer trabalhar, né, como assistente virtual, até chegam a torturar essa consciência alternativa. Chegam a fazer ela esperar por um tempo de, acho que mil anos, não lembro. Totalmente sozinha, sem ter nada pra fazer, porque conseguem manipular a sensação de tempo, a percepção de tempo dela ali dentro. Da mesma forma, em Ruptura, existem alguns tipos de coisas que vão fazer que os personagens passem que não seriam aceitas em nenhum escritório razoável. Assim, é contra a lei, mas a gente sabe que tem coisas que o pessoal desrespeita a lei. Mas, assim, não seriam aceitas de forma alguma em qualquer comitê de ética profissional, qualquer processo de justiça trabalhista que existisse. Mas as pessoas que estão no mundo externo, os outs, têm total poder de dizer, ah, tudo bem, eu não estou sentindo isso mesmo, não é comigo. E aí, aquela versão deles que está lá passando por isso, não é lida como uma pessoa, né? Enfim, eu estou aqui já divagando, eu nem falei, gente, eu nem falei o nome do protagonista da série. É isso que deu a fazer vídeo sem roteiro, por que vocês deixam eu fazer isso? Mas, enfim, vamos lá. O protagonista da série se chama Mark, e logo no primeiro episódio ele é promovido a chefe do departamento dele, que é um departamento de refinamento de macrodata, né, macrodados, que assim, a gente não sabe o que é, eles não sabem o que é, e é basicamente olhar para alguns números que são alguma coisa criptografada que eles não sabem, e selecionar os que geram algum sentimento neles. Ou seja, eles passam o dia todo lá para não se sabe o que, para refinar dados que eles não sabem o que são, que não sabem qual é a finalidade, nem o que a empresa faz muito bem. E o cara que era chefe e melhor amigo dele parou de ir para a empresa, né, de um dia para o outro, ele simplesmente não foi mais, e eles já contrataram um substituto e ele tem que testar esse substituto, essa substituta, na verdade, que é a Hallie. Nisso, o primeiro passo, né, do primeiro dia de trabalho é quando essa pessoa chega com as suas memórias aí apagadas, né, que não são apagadas, né, são separadas no processo de ruptura ou severance, que basicamente é colocar um aparelho no seu cérebro para dividir esses setores. Então, é feito todo um teste para ver se o processo foi concluído de uma forma positiva, né, se realmente essa pessoa não se lembra de detalhes da vida pessoal, mas sabe sobre o mundo superior o suficiente para ser funcional em um escritório. Então, a gente é apresentado a esse mundo que é a empresa. E ela é o mundo desses personagens. Cada um deles interage com a empresa de uma forma diferente. Você vai ter personagens que, ah, eu estou aqui, já tentei pedir da missão, meu Auri não autorizou, então eu estou aqui, né, dando o meu melhor, espero que ele seja feliz lá fora, não sei se tenho filhos, não sei se tenho família, espero que eu seja um cara legal, mas estou aqui. Tem os personagens que vão abraçar a cultura da empresa para tentar lidar com aquilo, né. Então, você tem o fundador da empresa com livros dele e as palavras dele lidas como se fossem versículos de livros sagrados. Eles são citados para justificar as regras da empresa. Então, ah, por que que não pode ter livros aqui dentro? Ah, porque tem esse trecho que ele falou que o único livro tem que ser o meu com as minhas palavras, que blá blá blá. Cada coisinha, eles têm alguma citação do tal do fundador da empresa para fazer alguma referência. E tem personagens que se pautam por isso mesmo quando estão lá dentro. Abraçam essa cultura da empresa de um jeito muito bizarro até. Funciona quase como uma religião, porque também é o único mundo que esses personagens conhecem. O personagem fundador é apresentado como uma figura religiosa. Você tem o museu dele, você tem essas citações, você tem algumas cerimônias que são uma vibe religiosa, todo um mito em torno do cara que é, nossa, é muito estranho. Assim, tem uma hora que vão falar sobre a história de como ele conheceu a esposa e falam que a lenda é que eles eram, tipo, colegas de trabalho e eles se uniram meio que pela produtividade. Eu não lembro agora o que eles usam assim de justificativa, mas era meio que assim o amor ao trabalho, o amor à produção, o amor à indústria. Alguma coisa assim que fez os caras se apaixonarem por serem o casal que originou a empresa. Nisso, eu fico muito lembrando do Admirável Mundo Novo, que tem algumas coisas que são bastante interessantes e eu acho que essa série acabou bebendo um pouco da fonte. Inclusive, uma das pessoas envolvidas na produção é a Elle McCardle, que eu não sei se eu falei o nome dela certo, então, por favor, me corrijam se eu estiver errada, mas ela foi uma das pessoas que trabalharam na produção da série de Admirável Mundo Novo que teve nesses últimos anos pela Peacock. E assim, ela não foi um dos nomes principais dessa série e também não é o nome principal dessa série nova, tá? O Ben Stiller também está muito envolvido nessa produção, ele dirigiu vários dos episódios e o criador é o Dan Erickson. Então, só pra dizer que assim, não é, ah, pegou tudo de Admirável Mundo Novo e levou, porque não é uma relação tão direta, assim, das séries, mas só pra dizer que tem uma pessoa que trabalhou nas duas e Admirável Mundo Novo, tirando a série, como livro e como conceito, também traz alguns elementos que eu acho que são bastante relevantes pra essa série de agora, pra ruptura. Porque no livro Admirável Mundo Novo, você está em uma sociedade em que o Deus deles é Ford. Então, quando eles vão falar alguma coisa, quando você falaria, por exemplo, ai meu Deus, eles falam, ai meu Ford, pra exaltar o Henry Ford, já que o Deus deles seria a indústria, né? Então, o Fordismo. E eles se posicionam em uma linha de produção também. Existe muito a coisa de, ah, horário de trabalho, e ai vai viajar, vai não sei o que, vai consumir. No caso de ruptura, você não tem a segunda parte, né? Nessa separação. Então, o lazer, ele é completamente separado, e a princípio, a empresa não tem nenhum controle sobre a sua vida pessoal. A princípio. Então, aí vejam a série pra ver o que que realmente eles interferem ou não na vida pessoal dos personagens. Mas eu acho que essa parte de ser uma religião praticamente voltada ao fundador da empresa tem muito a ver com o Admirável Mundo Novo. E assim, tem muitas coisas pra falar dessa série, tem muitas teorias que eu acho que dá pra trazer. Como esse é um vídeo sem spoilers, eu não podia entrar em alguns detalhes que são, acho que, meus detalhes preferidos. Mas acho que só pelo conceito, por essas perguntas que a série traz, eu acho que já vale a pena conferir. Eu me peguei pensando muito nesses últimos tempos agora, principalmente tempos pandêmicos, mas mesmo antes disso, sobre a separação de vida pessoal e trabalho. Porque eu sou uma pessoa que trabalha em casa, eu faço home office, né, já faz mais de seis anos. Então, isso sempre foi uma questão pra mim, e é lógico que eu nunca quis nada como o que acontece na série, mas eu tenho tentado nesses últimos anos fazer coisas como ter um espaço da sua sala dedicado pro trabalho. Ou então, ah, vou colocar determinada roupa pra ativar o modo trabalho. Durante esse período, eu vou trocar o perfil do meu celular pra não receber nenhuma ligação. E é óbvio que quando eu tenho algum problema na minha vida pessoal, isso vai vazar pro trabalho e vice-versa. Eu posso me estressar e não conseguir relaxar ao longo do dia, porque eu tô sempre ligada no trabalho. Mas ao mesmo tempo, ver essa série não me fez pensar, ah, então eu não tenho que dividir a vida pessoal e o trabalho. Não, porque como eu falei, ela é uma série de ficção científica, ela vai pegar um conceito e ela vai extrapolar mais do que a gente faria na vida real, do que a gente decidiria fazer na vida real, porque é esse o ponto da ficção especulativa, né? Pegar e extrapolar alguma coisa. Só que ela me fez refletir sobre a minha própria vida de outra forma, né? Porque se eu recebesse uma mensagem do meu eu do trabalho, eu não soubesse o que tá acontecendo nele, né? Não soubesse o que que tá rolando. essa minha versão me mandasse uma mensagem ou gravasse um vídeo através da empresa dizendo, ou, tá pesado aqui, não tô gostando, será que eu agiria como alguns dos aures agem na série? Será que eu falaria fica quieto e continua fazendo porque a gente precisa, né? Precisa ganhar a vida, precisa fazer? Eu fiquei pensando nisso e eu cheguei à conclusão de que a gente já faz isso todos os dias, né? Porque no fim das contas, tem muitas vezes que a gente tá trabalhando, mesmo se a gente consegue separar certinho o horário de trabalho, o horário de lazer, tem vezes que a gente tá trabalhando em coisas que não são legais, que a gente não gosta, que a gente passa por umas situações horríveis. Lógico que nem chegam perto do que acontece na série, mas situações em que a gente tá fazendo mal pra gente mesmo, sabe? Durante o trabalho. E a gente sabe que aquilo faz mal. E muitas vezes a gente não tem a opção de sair daquela situação. Mas às vezes a gente tem e a gente se pressiona a continuar trabalhando loucamente, daquele jeito que não preenche e não deixa a gente feliz e que faz a gente se sentir destruído no fim do dia, às vezes isso acontece e a gente permite. Até que ponto a gente não tá sendo a versão exterior que não permite que o eu do trabalho peça demissão ou que peça alguma melhoria no trabalho. E isso na nossa sociedade atual até se exacerba porque como a gente não tem essa divisão muito clara entre o que é trabalho e o que é vida pessoal, esses abusos não só nossos, né? Mas assim, de chefes e fatores externos e tal, não tô dizendo que a culpa é da pessoa, pelo amor de Deus, não falem que eu disse isso. Mas esses abusos de várias fontes em relação ao eu trabalho, eles acontecem não só no horário de trabalho, eles acontecem quando você tem que tá online 24 horas por dia pra responder as demandas do seu chefe ou você tem que fazer o serviço mesmo não tendo um horário fixo porque o algoritmo do aplicativo pra qual você trabalha vai exigir que você faça uma entrega de X por mês. E você sabe que se você não chegar em tal horário você não vai chegar em determinada cota. Isso é uma pressão externa, mas ao mesmo tempo a decisão é da pessoa nossa que faz a nossa pessoa trabalho fazer. Enfim, só fazendo aquelas reflexões que talvez não levem a nada, mas que eu acho que essa série aperta os botõezinhos pra todo mundo pensar dessa forma. Tô explicando aqui do jeito mais besta possível, tá gente? Com certeza alguém explicou de um jeito esperto essas mesmas coisas. Talvez seja só dar uma procurada aí. De qualquer maneira tá aí recomendadíssima a série Ruptura. Hoje foi mais um vídeo viajando nas coisas que a série propõe, mas ela como suspense também é muito boa. Quero fazer vídeos de teorias aqui se vocês quiserem. Comentem aqui embaixo quais as dúvidas que vocês têm sobre o que rolou na série. Se vocês querem vídeo com spoilers. Porque ó, vai ter segunda temporada e eu com certeza agora vou assistir desde o primeiro episódio porque eu amei. Se você gostou por favor curte o vídeo e assine o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!